Em quadros de moto 55 A voz, mano, é cidade aqui Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito Envie o seu vídeo Um bom vídeo pra você E um abraço Como é que tá o som? Tá baixo? Ou eu tô surdo? Nossa, o navegador tá em 60 Pera aí Vai ficar alto agora Vai ficar alto Salve, pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito Envie o seu vídeo Um bom vídeo pra você E um abraço Esse vídeo é de coisa Do que a gente foi feito para documentar os fatores de trânsito Não incentivamos os atos contínuos Com a conspiração a respeito das leis de trânsito É nóis, pô Caralho O Motoka dá uma passeada pelo bairro O Maré... O Marizal Da zona... Ué, mentira Nunca ouviu falar desse bairro O bairro? Mentira Cê estou Chama, filho Toca o Zocânio, eu acho Irmão 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 Me dá um tempo aqui Cê pode dar um respeito Uma condição aqui Na peça, filho? Cê pode respeitar o meu trabalho? Qual é que é da tua? Quer descer pras ideias, porra? Caralho, cara Tu vai pras ideias, mano Tu vai pras ideias E era mesmo, ó Dois rocãs Ai, eu perdi Eu perdi Eu perdi o que aconteceu Vou ter que ver de novo Nossa, mas eu voltei Olha aí o tanto Que eu tive que voltar ali Vou dar uma passeada no bairro Voltei pra caralho Cê estou Chama, filho Logo o Zocânio, eu acho, hein Aonde? Tioche, obrigado pelos 100 bitos Tamo junto Tamo junto demais, mano Tamo junto Ah, lá atrás a motoca E era mesmo, ó Dois rocãs Eita, melhor ir pra casa mesmo É, mas por que? Tá com medo, por quê? Ah, tô zoando, rapaziada É melhor rocãs do que... Ah, ainda estão vindo Caraca, tio Opa Boa noite Oi? Eu moro nos prédios aqui E minha mãe tem uma pastelaria aqui Tá no seu nome? Não tá no meu nome Que eu comprei essa semana Mas... Oi? Não, nunca fui preso De boa Valeu, hein, obrigado Agora ele vai falar como o trabalho da polícia foi bem feito O que que eu falei pra vocês? Se liga, se liga É melhor os rocãs do que os caras, mano Tá roubando tudo Ó, se liga Aí, tranquilo, mano É isso, pra isso que a polícia serve, irmão Da hora, hein, mano Tá de parabéns aí os dois... Poxa, viu, 83 mandou 3 reais Só pra aparecer no vídeo, gente Tá ligado, esse é o trampo Não Não costumo colocar vídeo de um quadro De carro É não, errei Não consegui ler Ô, Kira, na moral, mano O negócio é sair na porrada sincera, filho Não costumo colocar vídeo de um quadro De carro Mas, não sei o que foi Filha da puta Errei Nosso amigo Tom Miller Não conhece muito bem essa estrada E acaba entrando numa... Para de comer meu cabelo Numa pista exclusiva Tá passando mesmo Não dá As carretinhas aqui Boi, ô O chat tá na frente Do quê? Irmão Eita, deu ruim pra mim, rapaziada Tem um carro aí, lá Ixi, tem um carro aí atrás Será que ele vai me parar? Não, eu acho que não vai abordar, não Acho que não Não vai nada Boi, ô Encosta rápido pra... Boi, moi, moi, moi Verde, viu? Pô, mas o cara foi cava É foda que ele não conhece Eu faria igual Onde é, Estado? Oi, bom dia Tudo bom Tudo bem? Tudo bem, precisa Embarca do veículo aí Tá É o quê? É o quê? Quem é ralo, Luiz? Não tem nada, não, senhor Não tem nada Não tem nada Quem é ralo, Luiz? Não tem nada, não, senhor Não tem nada Não tem nada Pode ir Pode ir lá Tem algo lista aqui no veículo, Estado? Sim, não Está tudo seguindo Vai na porta Aí eu acabei errando Porque eu não conheço nada aqui A gente abordou a polícia Porque geralmente O carro pequeno Não passa aqui Porque são poucos Piscais, mas caminhão É porque aqui tem muita curva aí Foi muito... Tamanho do pistolão do policial Ué, mas o cara está desarmado O que é isso aí, ô O que é isso aí, Taco? O cara está desarmado, mano O que é isso, mano? Rápido Eu me distraí Acabei entrando Esse computador aqui atrás Então, eu estou levando lá Porque eu vou para casa Deu amigo meu Tem umas coisas ali atrás Mas é mala Mas tudo tranquilo Tem uma câmera ali também É, porque na verdade... Aí, acabou Motovlog Carrovlog Não sei como é que é Na verdade, eu gravo Depois eu fico Aí eu deixei gravando O que eu estou viajando Aí para mim é segurança também, né? Tu é youtuber? Sim Vai comer um... Tom Miller Ah, brother Tom Miller, porra Será que conhece mesmo? Ah, será que conhece mesmo? Será? Caralho, mano Mano, o cara pergunta... Conhece nada, porra Será, mano? Então, eu estou gravando Oxe Conhece mesmo, mano O chat está na frente da legenda Eu tiro, eu tiro, eu tiro Mas que legenda? A legenda está aqui no meio Aqui agora Deixa eu ver aqui Não, eu não acredito É, eu estou gravando aqui Porque, tipo, eu gravo mais Para a questão da minha segurança também, né? Mas... Caralho, nem fudendo O cara conhece mesmo, mano Faz live dirigindo Não, meu cara não tem segurança Eu fiquei com medo Entendendo a questão que eu põe Eu entrei aqui, mas... Não, pô Estou gravando aqui agora Posso mostrar para vocês, tranquilo? De boa? Olha, o pessoal aqui, ó Está trabalhando aqui, né? Fez uma abordagem aqui, rapaziada Não, não é liberado passagem Então, é Acabei entrando sem querer Mas... Acontece, né? Mas está tranquilo, né? Não, está tranquilo, é Valeu, velho De boa, de boa Valeu mesmo, meu cara Bom trabalho para vocês aí E se cuidar aí Tamo junto Bebeu uma água aqui Ah, nossa Achei que ia cair Não, duas coisas em uma Não, três coisas em uma Errei o caminho Fui abordado Errei o caminho Fui abordado E ainda mais o policial Me conheceu Diga aí, velho Mano, na moral Caralho, mano Que doideira Volta o chat Volto Os policiais Seguem para abordar O indivíduo Em uma motocicleta Que apresentou nervosia Ih Tu é YouTube? O YouTube inteiro? Pô, meu filho conhece você David Jones Meu filho assiste Joga Fifa, né? Abre pacotinho Desce, desce Ah, mas parou Vai andar agora Desce, mão para cima Uma mão de cada vez O cara parando a moto Uma mão Depois a outra mão Vou tirar o capacete Você põe os dedos Um dentro do outro, beleza? Vai mais nada não Pia, beleza? Tranquilo então Só olha pra frente Lá de fone, né, cara? Você não tava vendo Atrás de você Isso é foda Oh, pode? Acho que não pode, né? Dirigir de fone de ouvido, mano Dá B.O., né? Porque você não tá prestando atenção Totalmente no trânsito Atenção, né? Faltou uma palavra na frase Já foi preso por tráfico de drogas Tráfico? Não tem nada? Na busca pessoal de ilícito Nada de ilícito Fui localizado Quase mudei o caso aqui Desabilitado? Essa motinha de quem que é, cara? Só um pouquinho, cara Aguenta aí Já vamos conversar Verdade Eu tinha na internet pra abordar Caralho Caralho O cara lançou o 3G aqui, velho Que isso? Tá conectado, ó Aguenta aí AD Ô, porra Aí é foda Hora do Hora do Calma aí Tática infalível Jogo da velha Agora, mano Agora vai Nunca perdi no jogo da velha Olá, pessoal Tudo bem? Seguinte Nesse vídeo aqui Como eu tenho visto Diversos vídeos na internet Prometendo Dois exemplos Aqui nesse exemplo Eu vou mostrar dois Vamos lá Aqui nesse exemplo Vamos simular que seu adversário Marcou no meio Ok? Se ele marcou no meio Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que marcar Do outro lado Ok? Paint online Acabou? Ah, tá Beleza Roteei minha internet Pra você, hein, cara Ô, senhor Pelo amor de Deus Você pode levar aqui, senhor Quer ver a minha mão também? Aqui, ó Olha aqui Calo também, ó Não, senhor Não, eu tô falando Já pro senhor Que eu não sou Vamos ver, cara Entendeu? Boa noite, senhor Apoio muito tempo Consegui um habilitado Nossa, mano O cara tem que... Cara O cara tá passando Que saiu do Rainbow Six O cara ficou Caralho Mó tempão Esperando o maluco Olha o aí Vem Você tá com a CNH aí Por gentileza? Mano, ia ser do caralho Se o cara que vem tirar a moto Tivesse sem habilitação também Cês acham Do fundo do coração Que esse cara Não vai voltar A pilotar a moto? De verdade? Olha, olha Olha, olha Que isso aí, rapaz Que isso, que isso Uma equipe tá pegando Vai parar? Tenta abordar Dois indivíduos numa moto Cara, vai até a esquina ali Depois vai pegar a mão de novo Deu fuga, deu fuga Deu fuga, rapaziada Tô louco Olha, deu fuga Olha, o final fechou, véi Vai atrás, vai atrás Vai, olha Filma pra nós Filma pra nós Deu fuga Vai lá, vai lá Focou Caralho Focou? Era rato, rapaziada Olha aí, ó Carrinho Pegou Um dos tiros acerta o piloto E os dois caem com a moto Mano, o que ele tem que comer Vou cair a dor, velho Cachorro do caralho Pegou 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 Filma lá Filma lá pra nós Filma, filma, filma Agora chora Aí, ó De fuder, hein Pegou Pegou Esses caras Passaram lá na frente Eu segurei Nossa, olha Efeito do Pinterest, mano A imagem tá bonita Motoca conta que por pouco Não foi alvo dos postos assaltantes Aqui passava Fiquei segurando Segurando Aí passou Entrou ali Eu vi passando Eu falei Eu vou nada Dois assim Então usem capacete, tropa Mudou assunto pra caralho Gente, tava tendo tiro Usem capacete, viu Nosso amigo Natan passa dicas de segurança Enquanto anda em grupo Pelas ruas do Rio de Janeiro Usem capacete Realmente Faz sentido A história continuou mesmo Por favor, mano Natanja e Jota Eu tô pedindo pra vocês Curem da sua saúde Curem da vida de vocês Na vida é só uma Creio eu, né Não sei Se você acredita em reencarnação Enfim Será que deu pior? Policiais Fecha a rua Tô louco, tô louco Mano, eu vou seguir, mano Que isso? Poxa, os caras estão em choque Com o único cara Que foi em direção a eles? Ele é liberado de imediato, nunca fuja da polícia. Você pode acabar em uma situação bem pior do que apenas ser mutado. Caralho, velho. Que viagem, mano. Esse motoca é abordado pela GCM na Vila Ramos de Franco da Rocha. Tu acredita? Desapara só eu? Ué, mano. Sorteio, né? Você foi sorteado dessa vez. Caralho, que moto grande. Vamos lá, mano. Estrobo. O agente nota que a moto está equipada com uma luz do tipo estrobo, que não é localizada, não sei ler. Legalizada, mano. Para uso em vias públicas e por veículos comuns. Os motocas a utilizam para chamar mais atenção dos motoristas ao trafegarem no corredor. Puta que coisa. Já se fudeu logo de cara, né, velho? Deixa eu só passar a situação pra você. Fica ligeiro. Estrobo, não pode. Isso aí é só pra ver... Vai deixar passar? Estrobo no caso é os LEDs? Isso, os LEDs. Sua moto não é moto de emergência, não é moto que presta serviço comunitário, nem nada. Então fica ligeiro, cara. Ah, não pode. Isso aí é proibido. Não vou atrasar o celular, te dar o vidro. Caralho. Tem pedido pra você tirar isso daí, porque recorrer sua moto eu não posso. Tá em dia, você é habilitado. Porém, eu posso mandar você tirar. Mas não vou fazer isso porque eu tô vendo que você é um cara trabalhador. Você tá dando direito. Você é louco, mano. Tá certo. Caralho, humilde demais. Cê é louco, mano. Dá hora pra caralho. Mudou? Não mudou nem fudendo. Continua com isso aí. Mas dá hora. Certeza. Esse grupo de motocas passou por uma blitz em Copacabana. Tô achando que vai parar. Colocou mais? Colocou RGB no farol. Caralho. E aí, White? Enquadro, pessoal. Enquadro a lei seca. Aí é foda. Polícia. Quer dizer, tô suave. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Posso me mexer, policial? Porra, não. Enquadro. Desce da moto, estapa. Fica assim. Até o policial dar alguma ordem. Obrigado. O policial solicita os documentos pessoais e do veículo. Caralho, o cara tá fazendo mais o trabalho do policial que ele, pô. Tá maluco? Tá bom. Caralho. Caralho. Filma lá pra nós assoprando o negocinho. Ô, louco. Má vontade, hein, mano. Queria ver ele assoprando o carodinho. Fazer uma forma aqui do zero, graças a Deus. Vem, né? Vambora. Vambora. Era isso? Foi, foi. Ah, era um grupo? Não viu, chato. Achei que eu tava sozinho. Gravado na rodovia em Fortaleza, no Ceará. Mó medo de levar em quadro, na moral. Ué, por que medo? Opa, escoto bom. E aí, Pedro? Obrigado pelo seu recebo de quatro. Finalmente, hein? Tamo junto. Eu não tinha entendido o porquê do vacileir, mano. Caralho, mas será que deu pra ver? Tá longe, mano. Chumaria, mano. Chumaria, mano. Ave Maria, mano. Chumaria, ave Maria, ave Maria. Vacilei, negar. Vacilei, mano. Vacilei, ó. Vacilo. Muta é alta, viu, mano? Ô, mano, já pensou, velho? Você tá andando na rua de boa, tu toma 1.500 conto de prejuízo. Do nada. Do nada, velho. Puta que pariu, velho. Nossa. Bancada, mano. Tirou a veia. Puta merda. Não multou, né? Multou ou não multou? Conta pra mim. Conta aí, mano. Vai ficar de segredo? Rapazi... Os policiais não aplicaram a multa e provavelmente não viram. Falei que tava longe, mano. Falei que tava longinho, mano. Rapaziada, eu não sei se tá gravando, mano. Eu não sei se tá gravando, velho. 1.500 conto mais rico. Cê é louco, velho. É o quê? Eu acho que ele vai parar aqui. Leva que tinha uma ditão roubada, vermelha? Eu não viu ela. É. Eu tô escoltando. Quarta ele aí, a gente aborda o... Olha o string deck da polícia. A viatura tem o string deck aqui, mano. Acho que você apertar aqui, vai tocar a sirene. Aqui faz... Rapaz! Mano, da hora. Bem louco. Os agentes da GCM avistam o indivíduo em uma motocicleta com as mesmas características de uma ocorrência de assalto. Ah, mas o cara tá de... Eita, mas o maluco tá andando com uma pistolona na... Essa frase é estranha. Eu ia falar e ficou esquisito. Agora que eu parei na metade, ficou mais esquisito ainda, né, mano? Porra. Tá com aquela piscina ali, porra. É, mano. Pô, aí é foda, hein, mano? Não quero mais conversar, não. Ih! Pegou, hein? Vai desviar? Pega! Pega! Liga aí, liga, liga tudo aí. Liga! Olha lá, apertou o string deck! Caralho, apertou o string deck! Cachorro! Caralho, na contramão, mano! Aí, bateu! Aí, aí, bateu! Não bateu! Ué! Caralho, mas... Piloto, hein? Da porra! Ah, mas foge nunca, hein? Poxa, mas... Caralho, maior pressão da porra, mano! Ele pode... Caralho, que susto, mano! Eu achei que ele encostava, eu falei, não pode encostar na moto! Boa, boa, irmão! Cê tá louco, mas o maluco da viatura também dirige pra caralho, tá, mano? Parece até eu, nossa senhora, velho! Vai embora, vai embora! Ganha na contramão, ganha na contramão! Vai que ele vai bater! Caralho! Central, 35 acompanhamento, KCL! 35 acompanhamento a uma motocicleta titã vermelha, passando em frente à base de novo Horizonte! Uass! Caralho, ô! 35 acompanhamento a uma titã vermelha, indivíduo de camisa vermelha... Sai fora, louco! ... em frente à base de novo Horizonte, sentido Cidade Continental, KCL! Que apê! E agora, hein? Hum, aí vai virar, ó! Deixa eu dar! Caralho, driftou, hein? Cê tá louco, o Toretto no volante! Ele vai tentar quebrar! Para! Para, moto! Tá porra, que susto! Que susto, caralho! Mano, calma aí, ó! Tá! Tipo, borrou tudo a tela e falou que o cara bateu num carro parado! Mas, tipo, aonde? Porque cortou do nada e o primeiro carro tá mó longe, mano! Para! Para, moto! Ué! O indivíduo bate em um veículo estacionado! Mano, qual o veículo? Mano, só tem uma moto aqui, velho! Eu não tô maluco! Eu tô maluco! Eu não tô maluco, velho! Para! 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 Para, moto! Caralho! Esse aqui da frente? Ele vai tentar quebrar! Aquele lá, ó! Lá na puta que pariu? Puta que pariu, velho! Ô, pior! O cara fudeu a moto roubada e o carro estacionado! Filha da puta, velho! Para! Para, moto! Nossa! Vem, 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 vem! O cara parou em cima do... Parou em cima do carro, velho! Você tá louco? Vem, 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 vem! Mano, vou falar pra vocês... Vou ser bem sincero aqui. Na velocidade que o cara veio, ele não fez nada com o carro, tá? Eu achei que ele ia destruir o carro, velho! Deita! 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 Parece eu tentando ensinar o tiro, as coisas... Correu por que, então? Não é não, pô! Deve ser a ganhada! Não, não corre... Não, não corre não, senhor! Não, moto não é roubada não! Fica no chão aí! Tá bom! Documenta aí, senhor! Por que você correu? Desculpa! Fiquei com medo! Medo de quê? Qual que sobrou? Tem passagem pelo quê? Essa desculpa é muito pique. Tem passagem pelo quê? Nunca fui preso não! Não é roubada não, moto! Posso tentar, senhor? Não tenho passagem não, senhor! Levada! Foi de boa! Alguma coisa tem aí, ó! Tem não, senhor! Vai, vai, vai! Entra aí! Entra, entra, entra! Fala, foi mal, senhor! Mota, vai pra dentro! Foi mal! Ah, não fiquei com medo, a moto é certa! Foi mal! Taxa de criminalidade drops to zero! Com medo de quê? Você é habilitado? Não! Por que que você não parou? Fiquei com medo, que eu não sou habilitado! Você colocou a sua... O indivíduo que não era habilitado foi conduzido ao hospital e, posteriormente, à delegacia, onde todas as medidas que haviam foram tomadas. Nada, né? A moto foi apreendida. Pô, então a moto não era roubada mesmo, no fim das contas? Caralho! Irmão, o cara pegou a contramão, o cara quase bateu em outra moto, o cara estourou um carro estacionado. Caralho, mano! Caralho! Caralho, mano! Caralho, mano! Que vacilão, velho! Chega... Chega... Opa! Calmou, né? Tentei contar o final da história sem saber, mano. Caralho, cara! Caralho, nunca mais. Caralho, a casa é sua. Minha, minha não. Qual é, velho? Tá passando a dor? Tá passando a dor? O remédio que ela fez eu foi bom, né? Bom, na bunda, tá junto, velho. Tá injeção? Foi. Os caras viram amigos, mano! Vamos pro churrasco depois jogar uma bola, velho! Que isso! Caralho, mano! Os caras viram... Os caras viram amigos! Nosso amigo Lucas participou do encontro automotivo nesse posto de combustível no Recreio dos Bandeirantes. É roubado ou não? Não! Isso que é o pior, mano! Não é! Bora um churrasco. Mano, vou falar pra vocês que esse pai nem foi preso, mano. Bem provável que ele nem foi preso. Condução do caralho lá é perigosa da cadeia? Ou da multa, só? É que ele não causou nenhum acidente, né? Acho que ele só foi multado pra caralho. Ficou uns dias se pára... Nem isso. Mano, aí que dá, merdô! O BO não é nem a polícia chegar. O BO... Caralho, tamo no Velozes e Furiosos? Que porra é essa aqui, velho? Caralho, mano. Olha a merda! Olha a merda! Que bom que ele sabia. Caralho, a polícia tá de Civic. Aêêêêêê! Fudeu! o que tá rolando mas policiais chegam ao local e começam a notar a placa dos veículos estacionados no aí é doideira em mano e aí é doideira em um e aí a nossa aí é isso é louco e os caras estão parados literalmente em cima da calçada as pessoas correm para remover seus veículos um motoca se empolga e faz um borrachão que é um borrachão geral tirando os carros da calçada manhã é multando quem tá ali na calçada geral correndo vai tirar é o borrachão aí e aí é foda né aí o cara é porra caralho pendura melancia no pescoço pô e aí vacilão caralho que susto mano a perspectiva me enganou eu falei caralho a moto o carro vai chegar levando todo mundo velho caralho que susto que pariu salzinho obrigado pelo seu sub tamo junto demais é nóis mano caralho do jeito que o carro veio aqui ó esse esse motoqueiro que eu falei mano o carro vai levar ele no carro velho ó nossa bagulho deu ruim de acordo com o lucas alguns minutos depois a polícia de trânsito ea guarda municipal chegam ao local e aplicam diversas multas ao motoqueiro de acordo com os caramba gente poxa vida e não fez nada de errado e o sinal para parar parou parou vamos ver o cara parece o começo de uma piada e o robson tudo em dia tô certinho Safado, hein? O que é isso? Demorou, demorou Beleza? Não, tá Os bagulho, ó, caralho, policial Pode tirar? É que desliga aqui? Humilde. Ei, mas aí capotou eu de ponta-cabeça, quase que malu Moro, moro aqui no... Moro, logo ali Você tá indo pra onde agora? Vamos trabalhar Trabalha com o que? É uma expedição O que é expedição? O motor que entrega o dobro da moto que não está devido Caralho, velho Porra, que merda, hein, mano Caralho, Robson Ele conta que ficou desempregado, mas que agora tá trabalhando novamente pra colocar as contas em dia Ô, Robson Essa não funciona não, mano Que merda, hein Caralho Caralho Você é um cara de boa Por isso, assim, ó, o policial perguntou Você falou que não, chega aqui e é Aí dá vontade de fazer tudo, entendeu, mano? Caralho, mano Nem fudendo Bom trabalho Porra, mano, da hora demais, velho Que isso Grande Robson Esses motocas trafegam tranquilamente até que um deles se empol... Ai, lá vai Mano, o pior é que eu tenho certeza que o cara não viu Ele fez de trouxa só Olha, eu tenho certeza que ele não viu a viatura, velho A polícia aborda o seu amigo e o motoca continua o caminho Se foda, vou embora Tá certo ele Caralho Sara, obrigado pelo seu recebo de 5 Seja bem-vindo de novo Caralho, bom demais um X-Racingzinho, né, mano? Ai, que felicidade, velho Seja bem-vindo de novo